Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso pré-cálculo. Eu sou Leonardo Saldi e o tema da aula de hoje é Exercícios de Função Logarítmica. Para a aula de hoje eu preparei esse exercício que tenho enunciado e mais alguns exercícios que são de desenho de gráficos. Então, vamos primeiramente resolver esse exercício. Mas antes vamos a enunciar. Então vamos lá. Um banco cobra 8% dos juros mensais por um empréstimo. Suponha que uma pessoa pegue R$ 700 emprestados desse banco. Em quanto tempo a dívida será diminuída R$ 200? Nesse exercício está embutida a ideia de juros compostos. Como que funcionam os juros compostos? Eu vou explicar aqui rapidinho. Vamos supor que você pegue uma quantia emprestada de R$ 100. Esse dinheiro vai gerar uns juros. Vamos supor, por exemplo, de 10%. Então no mês seguinte você vai ter que pagar, além dos P reais que você pagou, um juros de 10%. 10% de P é 0,1 P. Isso daqui, R na coitinha de P, isso daqui, somando, vai ser 1,01 P, que eu vou escrever na forma 1 mais 1,1 P, que eu vou escrever na forma 1,010 vezes P. Você já vai entender o porquê. Agora, para o segundo mês, se gerar uma dívida de 10%, essa dívida não vai ser gerada como no juros simples, só para o valor de P. Os juros não são fixos. Essa dívida de 10% vai ser gerada desse valor aqui. Então, você pegou o dinheiro emprestado, um mês depois você está devendo 1,1 vezes esse dinheiro ao banco. Mais um mês vai se passar, você vai dever esse dinheiro vezes 1,1 ao banco também. Então, no segundo mês, então isso daqui é fim do primeiro mês, no segundo mês você vai estar devendo isso daqui mais 10% disso. Ou seja, 1,1 vezes isso, que é a mesma coisa que 1 mais 0,10 ao quadrado vezes P. No terceiro mês, você também vai estar devendo uma dívida referente a esse valor acrescentar de 10% dele. Ou seja, esse valor vezes 1,1, que é a mesma coisa que 1 mais 0,10 ao cubo. Então, a gente pode generalizar, porque a foto, se você pegou um dinheiro emprestado, então a sua dívida, em função do tempo, vai ser dada por P vezes 1 mais a taxa que ele está de cobrança, ele está de cobrança, ele está de cobrança 10% ou 20% ao mês, que eu vou escrever na forma de infração. Se a taxa for I, ele vai ter que pagar 1 mais I sobre 100, por exemplo, se a taxa for 10%, o 10 de 8% é 0,1, elevado a um tempo. Ok? Então, isso daqui vai ser se está pedindo para você resolver. No caso, ele quer saber quanto é o tempo para que sua dívida seja de 1.200 reais. Então, substituindo as variáveis, eu tenho que 1.200 deve ser igual a P, que foi o valor que você pegou emprestado, de 700 reais, vezes 1 mais 8, dividido por 100, elevado a T. Eu vou passar esses 700 dividindo, e vou somar essas coisas aqui. 1.200 dividido por 700 vai dar 12 sétimos, 1 mais 8 dividido por 100, 1,08 elevado a T. Por isso, foi anunciado esses dados aqui, tração 12 sétimos, e esse 1,08, eles já aparecem aqui. Agora, eu vou usar a definição de logaritmo para escrever isso na forma de logaritmo, que é o que a gente está estudando. Então, isso daqui é a mesma coisa que o quê? 1,08 elevado a T, elevado a T, igual a 2,7, é a mesma coisa que eu escrevi isso daqui. Log de 12 sétimos, na base, 1,08, igual a T. O que foi a definição vai dar é isso daqui, 1,08 elevado a T, igual a 12 sétimos. Então, eu já sei quanto que vale o meu T, mas para usar, por exemplo, uma frase denunciada, vou ter que usar a propriedade que eu passei, que se chama propriedade de abundância de base. Então, log de 12 sétimos na base, 1,08, como os dados no certo estão na base 10, eu tenho que T é igual a log de 12 sétimos, dividido por log de 1,08. Essas coisas aqui na base 10. Na base 10, o anunciado já nos deu que essas coisas são 0,234 e 0,033. E quando eu faço essa divisão aqui, eu acho que o tempo, que é aproximadamente 7 euros, alguma coisa. Então, o seu tempo está dando isso daí. Então, a pergunta é... Em quanto tempo a dívida será de 1.200 reais? A resposta para essa pergunta que você tem que dar é de aproximadamente 8 meses. De 8 meses. Por quê? Porque esse número aqui deu 7, alguma coisa. Se você esperar 7 meses, o seu dinheiro não vai ser 1.200 reais, a sua dívida não vai ser de 1.200 reais. Ela vai ser menor do que 1.200 reais. Se você esperar 8 meses, ela vai ser maior do que 1.200 reais, de fato. Mas o banco, ele não trabalha com esse negócio dia a dia, né? Ele trabalha numa situação real. A cada mês, ele vai incrementar essa dívida. Então, não é no dia, após 7 meses, 12 dias, 4 horas e alguns minutos, que o seu estar devendo 1.200 reais. A resposta que você tem que dar é, a partir de 8 meses, você vai estar devendo 1.200 reais ou mais. Então, esse exercício, a resposta no caso, vai ser 8 meses. Ok?